E a apresentadora Nádia Haddad usou seu Instagram para dar uma notícia muito especial aos seus seguidores. Ela comemorou que o seu filho José chegou ao peso de 1 kg, uma conquista importante para um recém-nascido prematuro. Essa semana a gente comentou que tinha uma grande notícia sobre o José. Há algum tempo a gente orava muito, muito por uma conquista na vida do nosso filho e que essa semana, graças a Deus, aconteceu. A gente orava muito para que o José aumentasse de peso e para que ele conquistasse 1 kg. Vocês não imaginam o quanto é importante esse 1 kg para a vida de um bebezinho que tem nascido? Talvez você tenha pai de filho de UTI, com filho de neonatal, consegue entender isso. Exatamente, de um prematuro chegar a 1 kg, vocês não tem noção da vitória, tá? E o José conquistou essa vitória essa semana, já está com mais de 1 kg e é uma pasta virada. Agora, novas etapas, novas conquistas, o desenvolvimento dele está indo muitíssimo bem. É isso aí, a cirurgia passou aqui essa semana, fez uma nova avaliação no intestininho dele, constatou que Deus fez um milagre e não precisou fazer a cirurgia. E agora ele já está voltando a se alimentar com o seu leite. Ai, gente, para mim isso é uma satisfação tão grande. E logo logo você vai estar amamentando ele. Se Deus quiser e eu sei que Deus quer ir logo logo. Amém. É no tempo dele que vocês continuem a orar. A gente vai continuar aqui em oração firme e forte, que está dando certo. É isso aí, vamos continuar orando, porque logo logo, num futuro bem próximo, nós vamos sair daqui com o nosso José, nos braços e o Antônio no nosso coração. É isso aí, vamos lá.